Olá, tudo bem? Eu sou o Enfermeiro Fabiano do canal Profissão Enfermagem. Hoje eu quero falar para vocês sobre o hemotórax e sobre o pneumotórax. São duas emergências, situações de emergências. Sabemos muito bem que o hemotórax, o que ele é? O hemotórax é quando há sangue na cavidade pleural dos pulmões. Nosso pulmão, ele é recoberto pelas pleuras visceral e paretal. E o sangue, ele fica acumulado entre as pleuras, impedindo que o pulmão faça a sua elasticidade. Eu vou estar mostrando isso para vocês em uma ilustração. Então, hemotórax é sangue no espaço pleural. O sangue, ele começa a impedir que o pulmão venha a ter elasticidade. E até mesmo o sangue, ele começa a empurrar o próprio pulmão através da pleura, quando enche de sangue ali. E também nós temos o pneumotórax, que seria o quê? Seria o acúmulo de ar no espaço pleural, da mesma forma que acumula o sangue. Quando pode ocorrer o hemotórax ou o pneumotórax? O hemotórax e o pneumotórax, eles podem ocorrer em uma situação em que há uma perfuração no espaço pleural, na pleura. Por um objeto contuso, por uma arma de fogo, até mesmo por um trauma, um acidente automobilístico, uma queda. Pode já ocorrer a fratura de uma costela e a costela bater ali na pleura, perfurar a pleura e causar um hemotórax ou um pneumotórax. Então, seria isso. É o acúmulo de sangue, quando é hemotórax no espaço pleural, e o acúmulo de ar, quando é pneumotórax no espaço pleural. Agora eu vou estar mostrando para vocês uma ilustração que mostra o que é o hemotórax, o sangue no espaço pleural. Preste bastante atenção. Vamos lá à ilustração. Agora, nessa próxima ilustração, eu quero mostrar para vocês o pneumotórax, o ar no espaço pleural. Vamos à ilustração. E quais seriam os cuidados de enfermagem? Para um paciente com dreno de tórax, ou para um paciente que irá drenar o tórax. Para um paciente que irá drenar o tórax, nós temos que ter o seguinte cuidado. O paciente chegou na sala de emergência, com uma perfuração por arma de fogo, ou então por arma branca. A primeira coisa que nós precisamos fazer é monitorizar esse paciente. Pegar um acesso venoso calibroso nesse paciente. Não adianta vir com a Bocat 22, 24, um acesso calibroso. Segundo ponto, nós precisamos aferir os sinais vitais desse paciente. Nós precisamos colocar esse paciente com oximetria de pulso. Precisamos saber como está a saturação desse paciente. E no momento da drenagem torácica, o que nós iremos precisar? Precisaremos de um campo estéreo. Precisaremos de um dreno, se for adulto, um dreno adulto, de número 38, 34 ao 38. Precisaremos de 500 ml de soro fisiológico. Para quê? Para fazer o selo d'água. O dreno de tórax, o padrão dele é nós selarmos com 500 ml de soro fisiológico. A gente abre, ou seja, a gente dá o dreno estéreo para o médico, o cirurgião, que irá drenar. E no momento que ele abre o dreno, a gente coloca lá 500 ml de soro fisiológico. O que é isso? Isso já é um padrão. Eu tenho 500 ml de soro fisiológico. No momento que eu fui desprezar o meu dreno de tórax, tem mil, isso indica o quê? Indica que 500 ml era do selo d'água e 500 ml, então, era o que foi drenado ali. Então, os cuidados de enfermagem são esses. Nós precisamos monitorar esse paciente, precisamos deixar esse paciente monitorado, checar os sinais vitais, checar a saturação. E quando o médico for passar o dreno de tórax, nós auxiliamos ali, deixando todo o material necessário para a drenagem do tórax. Queridos, se você gostou, você aí que está assistindo o nosso canal, se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like no canal, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal e ajuda-nos a divulgar a enfermagem. Canal Profissão Enfermagem, você bem informado. Tchau. Tchau. Tchau.